Olá Belas, sejam bem-vindas! Hoje eu não vou falar sobre tutorial de maquiagem, hoje eu vou falar sobre produtos, produtos que eu uso à noite, depois do banho e na hora do banho, tá? Então, vamos começar! Bom, o primeiro passo é tirar toda a maquiagem, tá? Então, o que eu uso, eu vou mostrar pra vocês dois produtos que eu uso, tá? Mas eu vou explicar o porquê, tá? Bom, o primeiro que eu uso é o da Make B, pra tirar toda a maquiagem, eu uso ele pra tirar do olho e do rosto. Ele é um demaquilante bifásico, mas, assim, eu acho esse aqui bem melhor do que esse daqui, gente. Esse daqui, ele é bom também. Esse daqui é lencinho da Níbia, tá? Ele é bom também, se você tiver com a pele muito ressecada, ou tiver com a pele, assim, com alergia, tiver alguma feridinha, não é bom usar, gente. Não é bom, porque eu já usei uma vez, quando eu tava com a pele um pouquinho irritada, e não exatamente irritada. Assim, é com a pele seca mesmo, sabe? Aí, eu usei e ficou ardendo depois, então, não é bom usar, não é mesmo, tá? Então, entre esses dois aqui, eu prefiro bem mais esse daqui, tá? Esse aqui, ele é bom, assim, eu acho que ele é bom pra usar em época, assim, de verão, primavera, verão, porque a nossa pele fica bem mais oleosa. Então, é isso aqui, eu recomendo, tá? Mas, pro verão, assim, eu estou falando, na verdade, assim, pra mim, né? O que funciona, tá? O algodãozinho que eu uso é esse daqui. São esses disquinhos aqui, fofinhos, de algodão. Ele é ótimo pra tirar maquiagem, tá? Eu uso ele, prefiro esse do que aqueles algodão de bolinha, ou aqueles enrolo. Isso aqui é bem melhor, que dá pra você usar os dois lados. É, e é isso. É esse daqui. Depois que eu tiro toda a maquiagem, aí eu vou tomar banho, eu uso esse sabonete Dove, que eu amo, gente. Eu sou apaixonada pelos produtos da Dove. Eu tenho quase tudo, quase toda a linha, na verdade, quase toda a linha da Dove. Bom, esse sabonete aqui, vocês sabem que vocês podem utilizar no rosto na hora do banho, né? Mas, mas, isso aqui depende da... como se diz? Depende da pele da pessoa. Se a pessoa tiver a pele muito, mas muito, muito, muito oleosa, não é bom usar. Por exemplo, eu tenho daqui pra baixo, eu tenho a pele bem seca. Daqui pra cima é mista a oleosa. Mas, mesmo assim, dá pra mim utilizar no inverno esse sabonete aqui, tá? Agora, no verão, eu já não uso, tá? Porque daí, no verão, o meu rosto tende a ficar mais oleoso. Bom, o terceiro passo, depois que eu me lavo, tá? E tudo mais, aí eu uso esse produtinho aqui, que é muito bom pro pH vaginal, tá? Eu recomendo, tem de outras marcas pra vocês usarem, mas eu uso esse daqui. Aí, duas coisas que eu também utilizo no chuveiro, quando estou tomando banho, é o esfoliante em gel para o corpo. Esse daqui que eu tenho é da Boticário, tá? Ó, vocês podem ver que ele tá inteirinho ainda, porque eu não usei, porque eu vou usar também só no verão, tá? Porque agora, se eu usar, meu Deus, coitado da minha pele, né? Não, não dá. Depois que eu tomei banho, terminei de tomar o banho, gostosinho e tudo mais, aí eu me enxugo, né? Claro. E passo o creme, depois, em todo o corpo, que é da Boticário. É uma loção cremosa, hidratante, com cheirinho de ameixa, tá, gente? Nossa, é uma delícia. Eu adorei, recomendo também, tá? Ela tem uma textura levinha, fininha, muito bom. E ela tem uma secagem bem rápida, tá? Depois, eu passo esse daqui, pra lavar o rosto. Só que, na verdade, gente, esse daqui, eu esqueci de falar, eu uso também ele no chuveiro, depois que eu me ensaboei e tudo. Aí, eu lavei o rosto com sabonete, aí eu lavo com esse daqui, que eu esqueci de mostrar, tá? Esse aqui é da Renil, da Avon. Ótimo também, pra quem tem pele oleosa, tá? Muito bom mesmo. Olha, e outro produto também, que eu costumo usar uma vez por semana, é a máscara de pepino da Avon. Ótimo também, ele fica com a pele refrescada, depois que você faz. E outra coisa que eu também uso, além desse, eu faço uma esfoliação uma vez por semana também, com mel e açúcar. Gente, a pele fica uma coisa, assim, além de ela ficar brilhosa, ela fica super, super macia. Eu recomendo. Essa aqui eu faço é caseira, tá? Depois, eu vou passar a receitinha direitinho no Facebook, e automaticamente vai para o Twitter. Se alguém tiver interesse, acesse o Facebook e o Twitter, para vocês verem a receitinha. Mas é muito, muito simples de fazer, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar. Depois, vocês me falam o resultado. Quando eu já venho para o quarto, eu uso esse gelzinho aqui para os pés, tá? De vez... Esse aqui é o da Avon Footworks, da linha Footworks, tá? De vez em quando eu faço uma esfoliação no pé e passo ele. Mas, às vezes, não. Às vezes, eu uso só o gelzinho no pé. Ótimo também. Ele é refrescante, mas eu costumo colocar e depois eu gosto de colocar a meia. Por quê? Ele fica meio grudento, assim, demora um pouquinho para secar. Então, eu coloco a meia e pronto. Por último, por último, eu uso... Ah, vou abrir para vocês verem, né? Claro. Por último, eu uso esse daqui, o Renew de olhos, tá? Muito bom também, gente. Na verdade, eu uso aquele de... Tem uns da Renew que é a partir de 25, 35, 45 e assim por diante. Eu uso a partir de 35 que as embalagens são vermelhas, tá? Só que como acabou daí, esse daqui é de lançamento, aí eu quis provar. Achei ótimo também. Tem uma textura fininha e de secagem rápida. Muito bom também, tá? O resultado ainda não dá para falar para vocês que não tem nem um mês ainda que eu estou usando, tá? Mas, assim como os outros que eu já usei do Renew, são bons. Esse também, com certeza, será. Tá? E é isso, gente. Tudo isso que eu mostrei para vocês, os meus produtos, é o que eu uso todas as noites. Todas, todas as noites. Ah, e detalhe, passo um perfuminho também antes de dormir. Se vocês perguntarem para o meu marido, ele vai falar que é verdade, porque eu adoro dormir cheirosa, gente. Quem é que não gosta de dormir perfumada? Esse daqui é o Aqua Lavanda, da Boticário. Muito bom cheirinho, tá? Mas aí, fica a critério de vocês. Vocês escolhem o que vocês acharem melhor para vocês. O que vocês gostam mais cheirinho. Mas eu gosto desse aqui, que ele é mais leve o cheiro. Não é tão adocicado. E eu gosto dele para dormir. Bom, o que eu vou passar para vocês agora, é alguns produtos que eu usei hoje na minha maquiagem, que foi uma coisinha ou outra diferente, tá? Porque, na verdade, a maioria do que eu uso, eu já mostrei em outros vídeos. E o que eu vou mostrar agora, acho que, na verdade, acho que dois itens só, que eu usei de diferente, tá? A base que eu estou usando hoje é da Boticário, da linha Intense. O pó da Avon Minerals, Dual Minerals. O batom de hoje que eu estou usando, que é esse aqui, é um gloss da Avon. Esse aqui não tem mais para comprar. Se caso vocês queiram comprar, não tem mais, tá? E o blush de hoje que eu estou usando, é da Avon também. Gente, ela tem uma cor muito, muito, muito forte, ó. Mas, para não ficar tão forte assim, aí que eu fiz, eu peguei um pouquinho do pó que eu utilizei no rosto todo, passei um pouquinho para ficar um pouquinho mais claro, tá? Isso daqui é framboesa a cor dela, tá? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus produtinhos que eu mostrei para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, alguma coisa que também eu não tenha falado, aí vocês escrevam embaixo do vídeo que eu responderei em seguida para vocês, tá? Bom, gente, eu fico por aqui. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima semana. E um grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!